MULUNGU Claro, eu desafio a turma. A turma já está fazendo o mamulengo, sabe? Mas eu desafio a fazer um boneco desse, né? Um boneco bem simples como esse também, com um pedaço de madeira. Olha só, essa madeira aqui chama mulungu. É muito lá do Nordeste, mas no Brasil Central também tem uma madeira parecida que chama tamburil. E deve ter outras madeiras aí, balsa, brasileirinho. Várias madeiras leves, boa de fazer escultura, né? Boa de fazer boneco. Olha só, o boneco é muito simples, ó. O boneco não tem boca, não tem orelha, não tem nada. Só tem duas tachinhas, duas preguinhas aqui no lugar do olho. Um chapéuzinho de couro, mas que pode ser um chapéu de palha também. Enfim, a luva é de pano. E a mão está desse jeito assim dentro do boneco, ó. O dedo indicador é o pescoço dele. Quando eu mexo com o dedo indicador, ele mexe o pescoço. Quando eu mexo com o dedo polegar e o médio, ó, ele mexe com as mãos. Eita, rapaz! Olha aí! Tô eu aqui, vivinho da Silva, viu? É isso. É o desafio a construir e brincar com o boneco.